Apoio House On, a Home Store Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão TVE, Feira do Livro, direto aqui da Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre. Nós estamos aqui no estande da TVE e da Rádio FM Cultura, onde a gente leva até você as notícias sobre os lançamentos e todos os acontecimentos da Feira do Livro. Daqui a pouco eu vou conversar com a Laura Conrado, a escritora mineira que está lançando aqui na feira o livro Quando o Saturno Voltará, Laura. Ela já está aqui e a gente vai conversar daqui a pouco. Vamos conversar também com o dramaturgo Ronald Rádio sobre a biografia, sobre a carreira e a trajetória artística do Ronald, que está sendo lançada também aqui na feira. Mas antes, vamos ver as notícias ali no centro da Praça da Alfândega com a Patrícia Salvadori. Patrícia. Olá, Newton. Olá para todo mundo que está assistindo a TVE. A gente está aqui na Praça da Alfândega, aqui no meio. A temperatura está boa. Não choveu, não está fazendo muito calor, então não tem desculpa. Fim de semana começando e todo mundo aqui na feira. Eu converso daqui a pouco com o nosso jornalista colega da Rádio FM Cultura, Luiz Gil. É contigo, Newton. E quem está lançando o livro aqui na feira é a escritora mineira Laura Conrado. Ela apresenta Quando o Saturno Voltar. Tem um subtítulo aqui, você nunca sabe até onde o destino pode te levar. Tudo bem, Laura? Oi, tudo jóia. Que alegria falar com vocês. Laura, você trabalha com esse gênero, né? Que aborda a temática do feminismo. Isso. De que maneira? Primeiro, tudo uma embalagem de entretenimento, mas na verdade para levar temas muito interessantes, assim, que dizem respeito aos desafios da mulher contemporânea, da jovem mulher, né? A gente fala que é jovem adulta. Então, descobrir o seu lugar, né? Como lidar com o amor, com o sexo, com o próprio dinheiro, com a sua própria capacidade, são algumas das coisas que eu consigo trabalhar, assim, nos meus livros e adoro. Então, dentro dessa questão de tratar as questões do feminino, né? Aham. O que mudou de algumas décadas atrás para hoje? Olha, acho que hoje a gente pode salientar a liberdade de escolha que as mulheres têm hoje, que com certeza foi fruto de trabalho das gerações anteriores, né? As mulheres, antigamente, tinham um único destino e hoje a gente pode escolher. É uma pena que nem todas usufruem dessa liberdade de escolha, mas eu destaco isso. Essa liberdade da mulher poder fazer o que quer da própria vida, poder se colocar no mundo como quer, eu acho que é um dos grandes avanços. No caso de quando Saturno voltar, qual é que é isso, Tô? Ah, eu brinco com o conceito psicológico do retorno de Saturno, que diz que a cada 29 anos Saturno volta para o mesmo lugar do céu que a gente nasceu e pede muitas mudanças, assim, pede amadurecimento e marca, de fato, o ingresso na vida adulta. Então, aquilo que ela estava infantilizando a minha personagem, algumas inseguranças, medos que ela, assim, queria não pensar, várias coisas vão acontecendo, porque ela tem que pensar, refletir sobre isso e entender as escolhas que ela estava fazendo, muitas das vezes ensinadas ou então fundamentadas nos medos que ela tinha. Mas agora, enfim, eu vou poder se despir desses medos e conhecer e ser a mulher que há 100% de ser. Laura, você participou há pouco de uma mesa que trata sobre literatura contemporânea e a jovem mulher, o gênero chiquilite e a proposta literária, né? Uma das perguntas é o seguinte, né? Que temáticas e formas narrativas o rótulo esconde, né? Se vocês tiverem esse bate-papo, né? O que tu consegues trazer pra gente aqui de tudo que foi falado lá? O rótulo acaba que, infelizmente, tudo que é relativo do universo feminino é tido como uma mulherzinha, às vezes um pouco inferior. Eu acho que, inclusive, o livro, um gênero escrito por mulheres e feito para mulheres, pode até realmente contra isso, né? A não diminuir, mas muito pelo contrário, tornar igual, né? Equiparar homens e mulheres. E eu acho que é um dos outros que a gente tem tentado brigar a respeito disso, né, Dio? Laura, outros livros que você não está autografando aqui na feira, né? Mas que também o público está conhecendo, lançamentos mais antigos. Ah, olha, eu fiquei muito conhecida em função do Freud, Mentira Dessa, que é a história... Uma menina que... Ela vai pra terapia pra resolver os problemas dela lá, acaba arrumando mais um, que ela se apaixona pelo terapeuta dela. É, tudo assim, tudo bem divertido, né? Essas temáticas, um pacote, assim, bem de entretenimento. Então, tem o Só Gosto de Cair Errado, tem o Freud Me Segura Nessa, tem também uma releitura de Shakespeare, né? Onde eu fiz Sonho de Uma Noite de Verão, participei de um projeto super legal. Estão todos aqui e agora com a menina dos meus olhos, quando Saturno voltar no lançamento da Globo Livros. E lançamento daqui a pouco, sessão de autógrafo, né? Às oito, dá tempo ainda de vir. Que legal, Laura. Muito obrigada pela tua participação aqui e sucesso na tua trajetória. Obrigada, eu que agradeço todo mundo, estou esperando todo mundo aqui às oito. Bem, a gente vai com mais informações com a Patrícia Salvadori, ali no centro da Feira do Livros. Patrícia, é com você. Tamara corre. Houve novos estouros parecidos com o estalar de pipocas no micro-ondas. Mas ela agora sabe que não é nada tão delicioso ou ingênuo. Sim, são tiros. Ela se volta com rapidez e os vê. Vestem uniformes marrons e, de fato, estão armados. Tamara corre. Esse é um trecho do livro Zona de Sombra, um livro que o nosso colega da FM Cultura, jornalista e escritor Luiz Gil, autografa daqui a pouco, aqui na Feira do Livro, às oito da noite. Gil, boa noite, boa tarde. O teu livro foi apresentado como uma desconstrução, com uma diferente, né? Ele foge à regra. Explica um pouquinho pra Jair. É, isso é uma característica que eu procuro fazer nos meus livros, né? Fugir um pouquinho do tradicional, da narrativa tradicional. No caso desse livro em específico, eu tentei apresentar o que acontece quando a gente toma determinadas decisões. Mesmo decisões banais, assim, por exemplo. Desço de escada ou de elevador. Vai criar duas possibilidades, não é? Então, eu trabalhei com isso nesse livro. Uma menina tá fugindo, tu lê-se aí um trecho, né? E aí ela chega num prédio e tem quatro apartamentos lá onde ela vai buscar ajuda. A partir disso, surgem inúmeras possibilidades do que pode acontecer com ela. E no final, são 32 alternativas, 32 finais diferentes. É, Gil, interessante que a feira tá justamente trazendo essa ideia dos livros que ajudam a pensar. E essa ideia do teu livro, imagino que ajuda muito no raciocínio, no suspense. Acho que sim, acho que sim. Eu acho que o livro, a literatura, de um modo geral, faz isso, né? Até não intencionalmente, não com o objetivo de passar uma mensagem e tal. Mas quando o leitor tá ali naquele universo, mergulhado naquele universo do livro, da literatura, ele, naturalmente, ele começa a imaginar, usar sua criatividade e também, sem dúvida, o livro ajuda a pensar. Bom, esse livro também, talvez o público-alvo dele seja bastante essa nova geração que já nasceu simultaneamente com a internet e o livro e, às vezes, pode até não se dar conta do que veio antes, né? Tu pensa nisso? Chega a imaginar quando tu tá escrevendo pra Escovo? Na verdade, o que me move mais no começo do processo todo é a história, né? Qual história que eu quero contar? É a partir disso que eu trabalho, né? Eu não me preocupo muito, assim, com essa divisão de mercado. Ah, literatura juvenil, adulto, infantil. Claro que isso vem mais tarde, né? No começo, realmente, eu procuro me ater muito à história, aos personagens e às ações que vão ocorrer ali dentro. Daqui a pouco, autógrafo. Sim, daqui a pouquinho, 8 horas, ali no pavilhão de autógrafos, vamos estar autografando o Zona de Sombra da Artes e Ofícios. Muito obrigada, então. É isso aí, então, Padreza Salvador e TVE na Feira do Livro. E o diretor de teatro e dramaturgo, Ronald Hardy, autografa amanhã a biografia escrita sobre a sua trajetória artística, enfim, sobre a sua vida, pelo jornalista Antônio Rolfeld. O livro se chama O Perseguidor de Sonhos. É um lançamento aqui na feira, uma parceria que te colocou, né, diante do Antônio Rolfeld, contando suas histórias, Hardy. Quase 50 anos de carreira, é isso? É. O Antônio realmente acompanhou desde o primeiro trabalho, desde a primeira peça, né. Foi, assim, um camarada que sabe mais de mim do que eu próprio. Quando eu fui lendo o que ele ia escrevendo, o Walter Mio tinha que fazer uma revisão, eu não lembrava, né, metade das coisas, assim, que tinham acontecido e ele tinha todos os registros. Foi muito bacana. É uma novidade pra mim, claro, né. Estar agora com uma biografia, biografado, eu acho meio estranho, assim. Mas eu sempre sou o camarada a mais na retaguarda, né, que fico na coxia. É, Hardy, como é que é você ler o resultado dessa biografia, né? Como é que foi, então, mergulhar nessas memórias pra você? É, foi emocionante. E eu fiquei feliz porque não sou o principal na história, né. Eu sou um transeunte que foi seguido pelo escritor e quem lê o livro vai saber tudo o que aconteceu nesses 50 anos, através da minha passagem por ela, né. Então, eu acho que é um livro importante no sentido histórico. O pessoal que faz teatro, acho que deve ler, não pela minha pessoa, mas ali estão registrados todos os fatos que trouxeram o teatro gaúcho a ser o que é hoje, né. Então, eu sou um mero coadjuvante, mas principal porque a história é minha. Hardy, nesses 50 anos de trajetória artística, né, a partir dessa biografia, que temas a gente consegue perceber que estão aí permeando, né, os acontecimentos da cena teatral nessas cinco décadas? Sabe o que eu acho é, comparando, né, com o início lá, o pessoal tá recebendo tudo muito pronto. Diferente de um tempo em que não existia nada, que nós tínhamos que implantar, fazíamos em qualquer espaço. Hoje tem um pessoal com sorte, né, que estreia no São Pedro, estreia lá no Teatro Novo, DC. E mesmo assim, aquela rebeldia do ator e do artista nunca está satisfeito, essa permanece, o que é importante. Deve permanecer pra cada vez melhorar mais. A gente pode falar, então, por exemplo, você tá falando de uma questão, né, quer dizer, que não havia espaços teatrais na cidade, no estado, pra receber uma produção, né. Uma outra questão que me parece que tá ali atravessando o livro é a questão da profissionalização do artista também, né. Também. Essa implantação, eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu durante esse período todo. porque lá no início, vamos dizer assim, nos primeiros 20 anos, todos nós éramos totalmente amadores, né. Ah, e socialistas, comunistas. Então, nós fazíamos tudo por amor. Chegou um ponto que começou a nos obrigar a sermos profissionais. Então, hoje, associações que existiam antigamente se transformaram no SATED, sindicato dos artistas. Infelizmente, a Peterox, que foi a dos produtores, já não está com tanto funcionamento, né. Mas, houve um tempo bem marcante pra mim, assim. Uns 30 anos pra cá, a profissão começou a ser respeitada e considerada. O legal é que o livro também traz sinopses das 60 peças teatrais criadas pelo, ou dirigidas pelo contorno do rádio. 20 delas são pro público adulto, 40 pro público infantil. E, nessa parte, tem um roteiro cronológico de consinopses, fichas técnicas e contextos de ensinação. Obrigado, rádio, pela tua participação. O autógrafo acontece amanhã, né. Amanhã, 5 da tarde. 5 da tarde, aqui na Feira do Livro. Bem, o Conexão Feira do Livro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima segunda-feira, sempre, às 7h15 da noite. Tchau, até lá. Apoio House On A Home Store Apoio House On